De acordo com o Aeroclube Municipal, a cidade concentra o maior número de praticantes da aviação experimental, que é feita neste tipo de aeronave. São 30 equipamentos pousando e decolando no aeródromo do município. Movimentação que estimula o sonho de voar. Sonho deste médico. O desejo nasceu quando ele ainda era criança. Veio à adolescência e à faculdade e nada de conseguir transformar o sonho em realidade. Somente anos mais tarde é que a brincadeira virou hobby e o refúgio contra a correria do dia a dia. Um lazer e tanto, né? É muito gostoso voar. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, né? Foi ter aprendido a voar. E os momentos de folga do médico são aproveitados na maioria das vezes no céu de Ariqueles. Por conta da febre da aviação experimental, este empresário quer ajudar os sonhos de criança a se tornarem realidade. Ele está produzindo um avião com todos os requisitos de segurança e garante que vai conseguir reduzir os custos. Atualmente, uma aeronave deste modelo custa cerca de 100 mil dólares. Criar um avião do zero é de nada, vamos falar assim, não é fácil. Mas você busca conhecimento e acaba fazendo com que isso aconteça. Por enquanto, a construção do avião é apenas um sonho. Em alguns meses, esta estrutura estará pronta para voar. Mas não deve ficar só nisso. A ideia é instalar uma indústria aeronáutica em Rondônia. Acredito eu que nós vamos levar três anos para finalizar. Eu creio que vai ser referencial não só para o Brasil hoje. Onde produz a aeronave é vendido no mundo inteiro, as aeronaves. Mesmo construído de forma artesanal, o avião Ariquemense vai utilizar equipamentos modernos. E toda a carenagem é feita com fibras de vidro e de carbono. Tudo para garantir a segurança de quem quer comprar uma dessas aeronaves. A esperança é de que a instalação de uma indústria aeronáutica em Rondônia facilite tornar os sonhos de criança em realidade. A esperança é de que a gente tem uma indústria aeronave.